Live treta! Caraca, moleque! Mr. Polar do Foo, ele está aqui. Muito obrigado pelo convite. Polar do Foo, dispense apresentações. Eu já assisti você várias vezes, tem vários canais, você tem vários vídeos muito loucos. Você é um cara muito transgressor, muito fora da casinha dentro desse universo tão coxinha que é o YouTube, né? Obrigado. Isso é bom. Eu não sei como vai rir, é um elogio, gente. É, muito bem. Me dê dinheiro. Quando eu elogio, me dê dinheiro. Seu cabelo está ótimo. Muito obrigado. Bom. Estamos falando com um maceioense. Alagoano. Alagoano, maceioense, não dá certo. Acertei alagoense? Maceioano. Não, maceioense. Maceioano, maceioense, maceioano, maceiado, maceiado, maceiante. Não, você para com isso. A maceioanus? A maceioanus? A maceioanus? O que você está falando? Meu Deus, eu fiz boba, boba, boba! Ah, merda, porra! Você está em uma série de youtubers do Rafinha Bastos? Então, o Rafinha Bastos, ele decidiu fazer um filme em passeio com a Paris Filmes, aí chamou um de youtuber. Os youtubers do momento estão na série do Rafinha Bastos junto à Paris Filmes, da mesma maneira que os youtubers do momento estão no Entubados do Danilo Gentili. Eu não lembro de ter sido convidado. Deve ter tido algum erro aí por parte das produções, né? Você se masturba? Se eu te adultasse, você seria meu filho? O que os seus internautas mais gostam e mais pedem para você? O público mais antigo, como fazer mais jogo, pede jogo. A maioria do público, que foi o que eu ganhei depois que mostrei a cara, pede daily. Daily Vlog, sabe o que é isso? Ah, daily, 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 daily. Agora, quando você finalmente encontra com os internautas nas ruas, você, por ser jovem como eles, eles têm intimidade para te pedir favor, assim, eles falam de amor, falam, eu estou sofrendo, porque é o que o meu canal faz, a gente aconselha. Os moleques vão lá... Falando Foo, eu estou muito triste. Eles falam assim... Falando Foo, eu estou muito triste. Eles falam, eles falam. Eles falam assim? E as meninas, como é que falam? Falando Foo, eu quero que você tire uma foto comigo? Eu sou a sua inscrita, dou like, o mínimo que você pode fazer isso, obrigado. Bacana, vocês falam de Falando Foo, ele interpretou vocês como pessoas retardadas. Duas coisas que o povo reclama, uma é de traição e gente insatisfeita com o relacionamento, mas que não quer magoar a menina dando fora. E as meninas chegam a abrir o coração também? A menina é o triplo. É o triplo? É. Menos homens, é porque assim, o meu público é mais masculino, mas quem manda mensagem, quem manda mais é a menina. Elas mandam nudes? Não mandam tanto, é estranho, eu vou ter que pedir mais. Tá namorando, mano? Tô não, mandem nudes. Mandem nudes. Vamos começar aqui a aconselhar, pessoal, porque eu já tenho duas perguntas aqui. Vamos lá. Temos um problema com a Gi, a Gi tem um problema. Desculpa. É maravilhoso, então o menino vai... Uma vez uma moça dormiu aqui em casa quando era solteiro, e aí a gente bebeu todas, né? E aí fez o que fez, com aquela farra, né? Oito orgasmos, depois o outro. O Ixi é potente mesmo, oito orgasmos, uau, hein? Foi um pra cada orgasmo, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, né? Detalhes, detalhes. Uma pessoa faz... Não, ela vomitou em você ou no... Na cama, do lado. Do lado da cama. Alguma mulher já vomitou em você? Não. E você já se urinou? A Gi tá com um problema. Ela falou, Rafa, eu fiquei com um menino ontem, e ele me babou inteira, me mordeu. Mas eu gosto dele, o que eu faço? É, evita pegar bulldog, minha filha. Vai ter sido aquele beijo... E aí, que mora no lado do beijo e começa a inchar. Aí chega em casa e me pergunta que porra foi essa. Às vezes eu caí. Agora, apesar do cara ser a língua mais louca do Aécio, ela gosta dele, e ela não sabe o que fazer. Você acha que ela deveria falar esse? É um puta babão. Só traz um babador da próxima vez. Ela pode andar com uma máscara cirúrgica, beijar, ou só de máscara cirúrgica. Desidrata um pouco, vai, que equilibra, né? Ela pode pôr absorvente na boca do cara. Nós estamos dando tanta dica ruim para você, Gi. Mas Gi, é isso aí, Gi. Se você gosta dele, continue com ele. Ou então ensina a beijar, que isso é legal. A gente vai ensinar você como beijar. Calma, calma, velho. Calma, mano. Não é isso, não. Nós vamos fazer o teste do primeiro beijo. É o seguinte, a gente vai dar uma aula prática para vocês que estão assistindo sobre como beijar. Muitos dos adolescentes e bebês começam treinando com as próprias mãos. Então, o que você vai fazer? Isso aqui são os seus lábios, tá bom? É verdade isso? Você não fazia isso quando você era moleque? Eu não fazia, eu fiquei treinado e... É? Você não começou beijando sua própria mão? Não. Presta seu batom. Boquinha. Boquinha boa de beijosa. Oi, Boquinha, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Que maravilha. Eu não sei onde você andou pondo essa mão. Ai, meu Deus, eu não acredito que você está aqui, seu biscote. É, vamos ficar. O que você vai fazer? Você começa com pequenos selinhos. Aqui é boquinha. Não, selinho. Ah, foi bom. Esse peito está bom. Aí come... Tá vendo? Aí vem a língua. A língua é o seguinte, ó. Esse dedo da outra... Isso aqui fica a língua, tá? Aí você vai... Tem um truque do beijinho que é assim, ó. Para não dar muita língua, para não ficar babado. Você primeiro engole a saliva. Põe só a ponta da língua, tá vendo aqui? Desculpa, moça. Não, tá... Puxa, eu vou embora. Eu vou pegar a minha pensão e os filhos. Vamos fazer o teste da laranja. Bom, mano. Aí vem começando com a língua. Não, não, não. Desculpa, homem. Tira o cabaço dessa laranja logo, rapaz. Vai logo. A gente está falando da mesma coisa? Quem não? A gente não está fazendo o mesmo tipo de beijo aqui, né? Próxima pergunta no Love Treta. Mano Rafa diz um anônimo. Mas aí diz, Mano Rafa, eu e minha mina terminamos. Aí voltamos, estava tudo de boa. Mas agora descobri que ela ficou com um amigo meu e ninguém me falou nada. É, agora você vai pastar, mano. Você vai para uma fazenda, procura algum lugar onde você fique vivo por cinco anos e depois eles abatem você. Você está com um chifre, mano. É uma pena e eu nunca mais teria relação nenhuma com essa menina. Ela traiu sua confiança, eu já... Homem absorve o ódio, né? Pelo outro. Mas peraí, peraí. A gente não sabe por qual razão o menino que escreveu para mim terminou com a garota. Talvez ela tenha terminado com ele porque ele era... Ele pegou... Muito louco, porque beijava babado. É, porque ele ficou com outra menina, né? É, ele não deu detalhes, né? Não deu detalhes. Então, anônimo, olha só. Eu sei que você tem esse grupo hacker aí, mas você precisa mandar mais informações nesse texto que você enviou aqui para a gente. Precisa dar mais detalhes. O que foi o que aconteceu antes? O que veio depois? Porque o que eu percebi é que ele está muito chateado porque ele não conseguiu lavar a alma, tá? Então nós vamos ensinar a você agora como resolver uma treta como essa, tá? Suponha que ele cruze com essa mina, que era a mina dele e que agora é a mina de um cara que é amigo dele e ele ficou sabendo por acaso. Você é o garoto, tá? Ah, eu sou o menino, beleza. Você é o menino, por exemplo. Eu sou o corno. Paulo Henrique. E aí você vai encontrar com a Silmara. Eu sou o amigo, tá? Sua menetriz! Como você pode meijar o cara ainda no larga? E aí você vai encontrar o cara ainda no larga? Ai! A lei Maria da Penha! A lei Maria da Penha! Lembrando, pessoal, que isso daqui é uma piada dentro de um programa de humor. Sob qualquer circunstância, nunca recorra à violência contra o seu namorado ou sua namorada, seja ele inflável ou não. Esse foi mais um Love Treta com o Mr. Paul Adolfo. Mas calma agora. Tira o dedo da... Ah, está gravando já? Algo louco! Isso! Se você quiser se inscrever nesse canal, eu fico muito grato, honrado, feliz e contente, mas também, vocês já sabem, o Paul Adolfo está na internet bombando e não está prosa. Eu posto aleatoriamente os vídeos no meu canal, galera, mas são todos muito divertidos. Eu garanto que vai ter muito entretenimento e comédia. Você que está assistindo, já deixe a sua resposta para a seguinte pergunta que eu vou fazer. Qual foi o seu término de relação mais traumático? Eu vou pedir que a gente faça aqui um baião pedindo inscritos para o canal. Eita porra! Essa porra! Essa nóis! Que caramba! Quem nóis vai pegar! Vai simbora! Quem tá porra aí! Ô cocada! É, sou eu que tenho que fazer? É, é, eu sou só o que eles têm. É. Então vamos se inscrever no canal desse amigão que é nosso, né? É isso aí, gente! Nessa improvisação, yo! Que bosta, né, velho? Que lixo! Que coisa ridícula, mano! Que coisa ridícula! Tchau.